e salve galera beleza tamo aqui no coelho garage filmando um pouco a garage dele aqui né mostrando como é a oficina é para você que não tá entendendo volta nos vídeos anteriores porque a gente nosso trouxe na verdade o Hot Wheels para fazer uma revisão pós-viagem acabei mostrando um pouco sobre um projeto que tá aqui em cima uns outros Fiat 147 que tá ali porém agora quero mostrar um carro dele né uma maré que o cara gosta de problema né cara gosta de problema é outra coisa o Gu que Peugeot que é esse meu Deus e um Peugeot 306 turbinadão que inclusive eu nunca mais ando nesse carro porque eu já andei com ele quando antes de quebrar e no anjo saiu do corpo e voltou falou não vai não volta aqui eu segurei o anjo o anjo me segurou você é maluco daqui não e essa daqui lá na quebrada é conhecida como bruta sim é uma maré aspiradona é módulo mexido escapamento mexido enfim é bruta para você que tem maré que já viu alguma maré acelerando vocês vão entender o que eu tô dizendo quando passa uma maré com aquele ronco sensacional e o negócio vai fazendo vai crescendo vai o barulho vem vindo vem vindo parece que é sem fim o dono de maré só acelera parece que não tem fim não se deixar sobe para a luz e vai embora e aí filmando um pouquinho né a bruta aqui que vai começar a ter vida de novo e por falta dessa daqui né que a bruta tem a larissa porque o gordo ele apelida os carros dele né o jefferson coloca apelido nos carros essa daqui é a bruta e tem a larissa uma outra maré completa com teto solar que modelo que aquela maré agul 24 mas ela é especial não é porque ela tem teto aí ele tem uma que é toda completona que tá original aquela não tá mexido em nada nem no escape só tá com uma roda 17 diferente só comparado a bruta aqui né comparado a bruta é essa daqui daqui vai surgir das cinzas aí ele tem a larissa também né por falta de um problema tem dois aliás tem três né esse daqui é o chaveiro do problema né então pra vocês achar que ele só mexe com 147 não ele mexe com projeto de turbo fazer linha de escape é pressurização turbinar e tudo mais ó ele tem uma história engraçada com esse carro galera é na outra oficina dele a gente tava lá ele saiu para dar uma volta não tava junto né ele saiu para dar uma volta com outro brother mostrar o pejôzinho tal e aí o guarda o cara parou ele e o gol que o que turbina que tava aqui era ponto 50 70 a 70 63 que tava aqui um ponto 6 esse né 1.8 16 motorzinho dele 1.8 16 com a ponto 70 a ponto 70 ela ela cresce em alta né ela enche em alta então bichão veio enchendo deu aquela pressão zona só que ele deu de frente com a polícia e a polícia só dá aquele sinal da cruz encosta parou tal pediram para olhar o capô né óbvio espirrando na hora que ele abriu a configuração do carro aqui né motor é aqui e essa daqui que qual que é é essa gol essa turbina aqui a 40 42 48 não ia falar ela 42 48 não compara galera isso daqui é isso a 70 cara a mão aqui assim é gigante a turbina o cara agora que abriu o capô tudo montadinho pá a turbina e como é que vocês estão olhando aqui ó é turbo e também vou falar que não é né turbo como é que você falou você fez assim né ó nem falar né velho a jabulane desse tamanho aqui assim que inclusive não aguentou e pediu arrego também pediu aposentadoria até a turbina já foi para o saco também para vocês entenderem como a pessoa dono né ainda bem que ele andando de oficina né porque bichão jeito que ele tem de grande de peso pé também é pesado fio olha o tamanho da da bichona que tava aqui não aquela lá dentro coloca ali só para ter uma ideia e olha aí você abre o capô tem um trem ó diferença um treco um treco desse tamanho é a guarda é turbo não é não não fala não moço daí é o ar-condicionado tranqueira e eu andei com esse carro quando tinha essa turbina aqui ó para nunca mais na minha vida eu queria andar nem com ele com nenhum carro dele e andar com esse carro eu falei para ele quando eu tiver pronto eu vou dirigir eu vou dirigir não mentira não vou dirigir não esse negócio de dirigir carro turbo dos outros não dá certo não tô fora e ali na frente vou mostrar uma uma exclusividade para vocês só de relance porque eu quero gravar esse carro exclusivo né vou só mostrar para vocês entenderem o que é para vocês verem assistirem o próximo vídeo o que que é isso é um negocinho é um negocinho de ar que sopra faz mas é conhecido como são super charge no motor fiasa 1.6 1.6 vindo 0 05 05 de pressão por enquanto porque dá para melhorar isso constante sim projeto criado pelo coelho garage então eu vou gravar agora esse carro aqui trocando uma ideia mostrando ele porque esse carro aqui é de um brother nosso brotherzaço do Danilo e o bichão tá agoniado para dar rolê com esse carro nossa até eu ia tá né então é isso beleza então acompanha aí que eu vou gravar agora o carro do Danilo mostrando um pouco da mecânica para vocês entenderem que o motor fiasa dá para se colocar um super charge sim qualquer motor fica bom um tasquinha então é isso vocês querem saber um pouco mais chama o coelho garage deixa nos comentários aí que que você achou dessa garagem desses carros dele aí dessa história do pejôzinho ali beleza deixa comentário curte compartilha corre lá no instagram do coelho garagem e no nosso a bordo do 147 é nós até o próximo vídeo tamo junto